Olá a todos, meu nome é Maria de Cavalcante, sou pianista e professora da Escola de Música da UFRJ. É com grande satisfação que irei apresentar nesse nono encontro internacional de pianistas de Piracicaba uma palestra sobre a obra para piano de Lido Nupi Tombeira. Gostaria primeiramente de agradecer o convite e parabenizar o professor Paulo Casarotti pela excelente iniciativa e criação desse evento importantíssimo para a área do piano no Brasil. Espero que todos possam desfrutar desse momento de valorização da cultura e da troca de saberes. A apresentação terá o seguinte roteiro. Primeiramente, falarei do universo sonoro do compositor, citando oito características fundamentais presentes em sua obra como um todo e, em especial, em sua obra para piano. Em seguida, falarei brevemente do catálogo composicional e exemplificarei duas obras de câmara com piano. Por último, me concentrarei nas obras para piano solo, realizando breves comentários analíticos sobre algumas delas. Ao final, serão incluídos vídeo performances de quatro obras. Classifiquei o universo sonoro de Lido Nupi Tombeira em oito características principais. Encontramos a presença da música nordestina no que se refere ao uso de escalas, ritmos e gêneros. A influência das sonoridades da música instrumental, tanto brasileira como estrangeira, evidencia-se como um reflexo da experiência do compositor como instrumentista e arranjador de banda instrumental durante sua juventude. Lido Nupi Tombeira incorpora em sua obra elementos da música instrumental de seus compositores favoritos e que o influenciaram, como Hermeto Pascual, Egberto Gismonti, Ticoria e tantos outros. Dizer que o compositor tem alma brasileira é classificar de forma empírica a voz do compositor que se reflete na presença de elementos da música brasileira, como desenhos melódicos sentimentais semelhantes às serestas e modinhas, emprego de células rítmicas e harmonias ligadas aos diversos gêneros brasileiros. As atmosferas sonoras encontradas na obra de Lido Nupi Tombeira revelam uma diversidade provinda de sua formação e vivência musical. Em sua obra, podemos perceber a influência da música de tradição oral ou da música ouvida nos programas de rádio e TV que marcaram sua infância em sua cidade natal. O interesse pela música para cinema, especialmente do compositor Bernard Herrmann, ou mesmo pela música instrumental, já aqui mencionada, bem como o estudo e a pesquisa da música de concerto, sobretudo a contemporânea, complementam a pluralidade do universo sonoro de Lido Nupi Tombeira. Características da música medieval e barroca se encontram presentes, embora de forma sutil, na obra para piano do compositor, principalmente no que diz respeito ao uso da articulação e ao gosto por desenhos contrapontísticos. Essa influência é decorrente da vivência do compositor como integrante de um grupo de música antiga, no qual atuou há alguns anos como intérprete, compositor e arranjador. Podemos identificar em sua obra para piano um papel marcante da linha do baixo, predominantemente melódica e expressiva. Acredito que isso seja consequência da vivência do compositor como instrumentista de baixo elétrico em bandas instrumentais. O lirismo está presente em suas melodias e temas, e mesmo quando o compositor trabalha de forma racional, utilizando materiais mais abstratos, como melodias seriais ou atonais, a escolha livre e auditiva do compositor resulta em caminhos melódicos cantáveis e expressivos. O ritmo possui papel determinante na obra de Lido e Pitombeira, caracterizada pelo vasto uso de acentos, síncopes, emíolas, polirritmias, modulações métricas e outros. É interessante observar que as aparentes complexidades rítmicas que se apresentam, na verdade, podem ser facilmente internalizadas e compreendidas pelo intérprete, através de uma vivência rítmica corporal fora do instrumento. As ideias rítmicas provindas da criação espontânea e natural do compositor são influenciadas, em sua maioria, por ritmos presentes na música brasileira. O catálogo do compositor inclui atualmente 281 obras e consta basicamente de 24 obras orquestrais, incluindo duas sinfonias, uma ópera, 18 concertos, sendo quatro concertos para piano e orquestra. A maioria do catálogo é composta de obras de câmara e a maioria das obras de câmara inclui o piano. O catálogo completo das obras pode ser encontrado no site do compositor. Das obras de câmara, 67 incluem piano. Olharemos de perto duas delas, as quais tive a oportunidade de interpretar. Uma composta em 2000, Urban Birds, op. 45, e a outra, bem recentemente, em 2019, Seresta nº 20, op. 243. Urban Birds é uma obra em três movimentos dedicada ao trio de mesmo nome. Durante a criação da composição, o poeta Joel do Holanda criou o poema Pássaros Urbanos, que serviu também de fonte inspiradora para a obra. O primeiro movimento, de Urban Birds, é construído sobre um elemento rítmico, utilizado para representar as asas agitadas de um pássaro. A atmosfera urbana é dada pelas harmonias do jazz. A versão que ouviremos aqui foi interpretada por Griffin Campbell, no sax-alto, Dennis Parker, no violoncelo, e Jane Grimes, ao piano. Em 18 de abril de 2000, durante o recital de mestrado do compositor na sala de concertos da Escola de Música de Louisiana State University. Iremos ouvir, então, um trecho desse movimento. O segundo movimento retrata um estado de solidão de um pássaro à noite, que em algum momento, durante o sono, sente o pesadelo de sua vida cotidiana. Iremos ouvir um trecho desse movimento. e um trecho desse movimento. O terceiro movimento é uma festa carnavalesca em tempo rápido e alegre, mas que no final termina na solidão. iremos ouvir um trecho desse movimento. Música A Seresta nº 20 faz parte de um ciclo de 22 obras que retrata danças e ritmos do Brasil. O primeiro movimento é inspirado no frevo, uma dança popular de rua do Recife. O segundo, incelência, é um tipo de cântico fúnebre das antigas tradições religiosas do Nordeste. O último movimento é inspirado nas emboladas realizadas por cantadores e violeiros que, provavelmente, herdam sua tradição dos trovadores medievais. A Seresta nº 20 é dedicada ao saxofonista brasileiro Jonatas Weyman e foi composta especialmente para a 23ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea. O vídeo que assistiremos agora é da estreia da obra na Sala Cecília Meirelles. Música Brasileira Contemporânea 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 A obra para piano solo de Lidrini Pitombeira consiste atualmente de 27 composições. Falaremos brevemente sobre sete dessas obras. A sonata para piano nº 1, Pó, Vila Platina, Nocturne, Suíte Russana, Valsa Quasinobre e Sertão Central. Essas quatro últimas serão mostradas em vídeo performance ao final dessa apresentação. A sonata para piano, ou sonata for piano nº 1, em dois movimentos, retrata duas forças zodiacais antagônicas. Essa obra surgiu originalmente como um projeto de criar um ciclo sobre o zodíaco, no qual as séries de cada movimento partiriam da classe de notas, da série de pieces. Pisces, a primeira obra do ciclo a ser composta. Com exceção de Virgo e Pisces, no entanto, as demais obras foram transcritas para outras formações instrumentais, por conta de sua extensa duração e um novo ciclo com obras mais compactas está sendo atualmente composto. O primeiro movimento da sonata, Virgo, representa a racionalidade e a utopia, e é construído basicamente com o uso de uma série dodecafônica, na qual, além de suas 48 formas regulares, isto é, original, invertida, retrógrada e retrógrada da inversão, 48 formas quadráticas construídas sobre uma reflexão axial de 45 graus, são também usadas, como vemos no diagrama. O segundo movimento, Pisces, que representa a espiritualidade e a energia de realização, também usa uma série dodecafônica específica, que é tratada principalmente em uma perspectiva tonal-modal. A ideia de conflito entre elementos, que é a base do conceito, expandido de uma forma sonata, está presente no conflito entre os movimentos, pois Virgo é o oposto de Pisces, e internamente em cada movimento. Em Virgo existe o conflito entre os dois tipos de forma da série, convencional e quadrática, e em Pisces existe o conflito entre a tonal e tonal-modal. Essas duas matrizes apresentam as diversas formas das séries original e quadrática, e se constituem na base de materiais utilizados na obra. Essa figura mostra um trecho do primeiro movimento em que a série quadrática é utilizada. Ouviremos agora um trecho do primeiro movimento da sonata. Esse áudio é da estreia da obra realizada por mim, na sala de concertos da Escola de Música, da Louisiana State University, em 2002. E aí Amém. Nessa figura temos a distribuição da série de piscis, o segundo movimento da sonata, utilizando um recurso contrapontístico conhecido como aumentação, no qual a mão esquerda executa em oitavas a mesma linha melódica da mão direita, mas com o dobro da duração. Ouviremos um trecho desse segundo movimento. O fractal conhecido como conjunto de Kantor, introduzido pelo matemático alemão Georg, Kantor, em 1883, é a inspiração para esta peça. O título Pó vem da poeira de Kantor, que é a versão multidimensional desse conjunto formado pelo produto cartesiano do conjunto consigo mesmo. Articulações dos gestos, densidade textural, contorno e distribuição vertical são representações, ora de forma estrita, ora de forma livre, dessa bela estrutura geométrica. A peça é dedicada à pianista brasileira Luciana Noda. Aqui temos a primeira página da partitura de pó. Ouviremos um trecho dessa obra com interpretação de Luciana Noda. Ouviremos um trecho da parte de Kantor, que é um trecho da parte de Kantor. Estes diagramas mostram trechos de pó em que se observa uma similaridade com a estrutura matemática que inspirou a obra. Aqui vemos como o fractal aparece em diversos níveis da obra, sendo expresso por uma série que é aplicada em diferentes valores rítmicos. Vila Platina é uma obra didática dedicada ao 24º Concurso de Piano Professor Abrão Calil Neto, em Ituitaba, em Minas Gerais. Os três movimentos se relacionam à história da cidade. Tijuco, o primeiro movimento, homenageia o primeiro nome do lugar, Arraial de São José do Tijuco. O segundo movimento, Pio, é uma referência a Pio Augusto Goulart Brum, importante figura da vida tijucana, morador do primeiro sobrado construído na cidade. O terceiro movimento, Guató, é uma homenagem ao maestro Francisco Gonçalves Moreira, conhecido como Guató, que doou os instrumentos musicais para a primeira banda de música da cidade. Essa banda foi fundada pelo padre Ângelo Tardil Bruno, que, oriundo de Nápoles, se estabeleceu no Arraial de São José do Tijuco, em 1883. A videopartitura aqui apresentada foi produzida pelo Instituto Piano Brasileiro. A interpretação é do pianista Abinader Domingues. 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 de 1911. Fragmentos transformados dos opus 11 e 19 de Schoenberg serviram de impulso para a construção dessa obra em dois movimentos, Flüchtig e Zart. Aqui mostramos esboço de Liduino Pitombeira durante a preparação de Nocturne, em que aparecem fragmentos da obra de Schoenberg. A obra foi estreada no 6º Congresso Internacional Musmat, da UFRJ, em 2021. Aqui vemos as duas primeiras páginas da partitura de Nocturne. Apresentaremos uma vídeo performance dessa obra ao final da palestra. Suíte russana é uma suíte em quatro movimentos que se inspira na música de tradição oral do nordeste brasileiro, ainda que não use literalmente nenhum tema específico. Cada movimento recebe o nome de pequenos vilarejos em torno da cidade de origem do compositor, Russas, no estado do Ceará. O caráter dos movimentos reflete na visão do compositor a atmosfera desses lugares. Os movimentos são intitulados Pedras, Ingá, Ponhu e Timbaúba. Apresentaremos uma vídeo performance dessa obra ao final da palestra. Valsa quase nobre, dedicada ao pianista Cristiano Volgas, traça o desenrolar de três ideias musicais que se entrelaçam e se expandem em atmosferas diversificadas. A primeira se apresenta como uma delicada caixinha de música. A segunda, uma melodia ceresteira. E a terceira, um tema de doze notas. Uma quarta ideia referenciando e ao mesmo tempo reverenciando a valsa romântica de Debussy, aparece como prenúncio da fusão do delicado tema inicial com o áspero tema de doze notas. Apresentaremos uma vídeo performance dessa obra ao final da palestra. O sertão central é uma região quente e ensolarada do Ceará, estado natal do compositor. Essa peça em três movimentos retrata na visão do compositor três aspectos desse lugar à medida em que o tempo passa ao longo do dia. O primeiro movimento descreve o nascer do sol com um gesto incisivo no modo nordestino. O movimento utiliza tríades sem funcionalidade tonal. O segundo movimento descreve o trabalho árduo dos habitantes dessa região. É baseado inteiramente no tetracorde 0167, a célula Z de Bartók. E o terceiro movimento retrata o pôr do sol com sua melancolia atraente. O movimento abre com um polo hexatônico, uma sonoridade associada ao sobrenatural e à melancolia. Aqui vemos o gesto inicial do terceiro movimento de sertão central, indicando as notas que formam um polo hexatônico. O polo hexatônico é uma estrutura arquetípica proposta por Richard Cohen. Essa estrutura é criada a partir de seis notas distintas pertencentes à escala hexatônica, formando seis acordes distintos, maiores e menores, os quais são organizados num ciclo, de forma que a diferença entre os acordes adjacentes seja de apenas uma nota. O primeiro e o quarto acordes, assim como o segundo e o quinto, e o terceiro e o sexto, formam o que se denomina polo hexatônico. Apresentaremos agora video performances dessas últimas quatro obras examinadas. Aproveito para agradecer a todos e à equipe do 9º Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba, pela oportunidade de participar e poder contribuir para o estudo do repertório brasileiro para piano. Obrigada. Amém. 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 Amém.